Mundo GV, direto aqui do Futsummit, no Museu do Amanhã, eu tô ao lado do Bruno Brum, muito prazer. Bruno, que é sócio da End2End Sports, legal demais ter você aqui com a gente pra olhar um pouquinho fora da caixa do futebol, né Bruno? E a oportunidade desse espaço que o Futsummit tem pra debater, pra democratizar conteúdo, pra olhar pro futebol muito além do que ele é, né? Muito além das vitórias, dos três pontos. Jesus, queria que você falasse um pouquinho primeiro do evento aqui pra gente, é um prazer ter você no Mundo GV. Prazer é todo meu, mais uma vez, obrigado aí pra Bebel, pro GV, pelo convite, por poder estar aqui presente, compartilhando um pouco da nossa história, das coisas que a gente tem feito. Cara, evento de altíssimo nível, eu acho, acredito mesmo que a nossa indústria precisa cada vez mais ter momentos iguais a esse, onde a gente possa debater, discutir, propagar conceitos, isso é fundamental. E fora isso, cara, estrutura de altíssimo nível, aqui no Museu do Amanhã, um ambiente maravilhoso, uma resenha incrível, muita gente boa, tá sendo muito legal, é um prazerzaço estar aqui com vocês. Prazer todo nosso, queria que você falasse também da importância da associação de marca ao esporte, né? Porque eu acho que uma coisa caminha com a outra, o esporte, podemos dizer que o esporte vende, Bruno? Sem dúvida, sem dúvida o esporte vende, assim, se você for parar pra pensar, tive a oportunidade na minha história de trabalhar com marcas fora do universo esportivo, então sou um cara que vem do mercado publicitário, trabalhei pra Coca-Cola, Petrobras, Itaú, e durante anos a nossa guerra e a nossa briga era por ser ouvido. Então as marcas buscando falar, mas procurando atenção. E cara, isso no universo esportivo é justamente ao contrário. O universo esportivo é essa plataforma de engajamento, é essa plataforma de alcance, é essa plataforma de performance. E a gente tem todo o potencial do mundo pra emprestar isso pra essas marcas. Então essa associação entre marca e clube é um desejo muito grande das marcas de serem ouvidas, passarem a entender que os clubes, o esporte, de maneira geral, é um grande potencial e gerador de negócios, de receita, de engajamento, de voz, né, a gente entende isso muito dessa maneira. Então eu que venho desse mercado fora do mercado esportivo, depois tive a oportunidade no Fluminense e trabalhar também em clube, vejo muito isso dessa maneira, assim, o esporte é essa plataforma e a gente precisa propagar isso cada vez mais. E eu queria que você mensurasse o quanto o esporte pode contribuir na identificação de marca também. Ah, isso é grandioso, né, a gente tá trabalhando agora no case do Morumbi, então a gente brinca lá e todo mundo tem falado isso, que é o case do menor naming rights esportivo da história, porque foi adicionar o S no nome Morumbi, e uma associação gigantesca de marca, todo mundo falando sobre o assunto, o case rodando o mundo, o país inteiro falando sobre isso, quebrou a internet, como a gente brinca, e tem um potencial gigantesco, como a gente falou. Então, a Biz entendendo que ela precisava atuar dentro desse mercado pra ganhar relevância, ganhar share of mind, share of voice, né, que é esse percentual de pessoas ouvindo você falar, lembrando da sua marca, e essa associação com o estádio de São Paulo, uma forma fantástica e muito significativa, a gente tá tendo a oportunidade de participar dessa construção, mas também em todas as outras. Então, por exemplo, a gente atua com a ABC da Construção, que patrocina grandes clubes como o Flamengo, e a gente tem conseguido transformar alcance e percepção de marca no uniforme em contato de arquitetos e engenheiros, que são contatos e leads qualificados. Então, existem várias maneiras de fazer, seja através de branding, seja através de resultado, a gente tem aí um potencial muito significativo através do mercado esportivo. Bruno, obrigado pelo papo, sempre muito legal poder olhar... Prazer todo meu. Muito além aí, a questão toda do marketing, a questão comercial, e você certamente abrilhantou o Foot Summit, e o Mundo GV teve a honra de ter você aqui com a gente. Sempre à disposição, pessoal, tamo aí, vamos nessa. Bruno Brum, que é sócio da End2End Sports, aqui no Mundo GV Foot Summit 2024.